Meditações para a Semana Santa Por Santo Tomás de Aquino Porque Nosso Senhor foi ao limbo Pela descida de Cristo ao inferno podemos aprender para nossa instrução quatro coisas Primeiro, afirmar nossa esperança em Deus Não importa qual seja a tribulação em que um homem se encontre Ele deve sempre confiar na ajuda de Deus e fiar-se a ela Não há maior tribulação do que estar no inferno Se então Cristo libertou aqueles que estavam no inferno Qualquer homem que seja amigo de Deus Não pode senão ter confiança de que ele também deve ser libertado De qualquer que seja a angústia que o conturba A sabedoria não abandonou o justo, vendido Mas preservou do pecado Desceu com ele a prisão E não abandonou nas suas cadeias Sabedoria capítulo 10 do 13 ao 14 E como para seus servos Deus dá um auxílio especial Aquele que serve a Deus deve ter maior confiança ainda Aquele que teme ao Senhor não tremerá De nada terá medo Pois o próprio Senhor é a sua esperança Eclesiástico capítulo 34 versículo 16 Segundo, devemos ter medo e nos livrar da presunção Pois, por mais que Cristo tenha sofrido pelos pecadores E descido aos infernos para livrá-los Ele não libertou todos os pecadores Mas somente aqueles que estavam sem pecado mortal Aqueles que tinham morrido em pecado mortal Ele os deixou lá Daí que Para aqueles que desceram ao inferno em pecado mortal Não sobra esperança alguma de perdão Eles devem permanecer no inferno Enquanto o Pai Santíssimo estiver no céu Isto é, para sempre Terceiro Devemos ser precavidos Cristo desceu ao inferno para nossa salvação E nós devemos ter o cuidado de lardecer frequentemente também Vertendo sobre nossas mentes As dores e as penas do inferno Como fez o Santo Rei Ezequias Conforme lemos na profecia de Isaías Eu dizia É necessário, pois, que eu me vá No apogeu de minha vida Aos portões do inferno Isaías, capítulo 38, versículo 10 Aqueles que em suas meditações Descem frequentemente ao inferno Durante a vida Não irão facilmente para lá Quando morrerem Tais meditações São uma arma poderosa Contra o pecado E uma ajuda muito útil Para trazer um homem de volta do pecado Diariamente Nós vemos homens enviando a prática do mal Pelo medo das punições da lei Quanto mais cuidado Não teriam Ao levarem em conta As punições do inferno Maiores em sua duração Em sua amargura Em sua variedade Em tudo o que fizeres Lembra-te de teu fim E jamais pecarás Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40 Quarto Este fato é para nós Um exemplo de amor Cristo desceu aos infernos Para libertar aqueles Que eram seus Nós também, portanto Devemos lá descer Para ajudar os que são nossos Pois Aqueles que estão no purgatório São por ele Eles mesmos Incapazes de fazer qualquer coisa E portanto Nós devemos ajudá-los Seria Verdadeiramente Um homem duro Aquele Que não viesse Ao resgate De um parente Que estivesse na prisão Aqui na terra Quanto mais duro Não seria então O homem Que não ajudasse Seu amigo Que está no purgatório Porque não há comparação Entre as dores de lá E as dores deste mundo Compadecei-vos de mim Compadecei-vos de mim Ao menos vós Que sois meus amigos Pois a mão de Deus Me feriu Jó, capítulo 19, versículo 21 Nós ajudamos as almas Num purgatório Especialmente por estes Três meios Pelas missas Pelas orações E pelos atos de caridade Tampouco é admirável Que o possamos fazer Pois até mesmo neste mundo Um amigo pode fazer Reparação por outro amigo Santo Tomás de Aquino Rogai por nós Amém 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 Amém